A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero vê-la ao pé de mim, beijá-la quando a quiser. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero vê-la ao pé de mim, beijá-la quando a quiser. Eu quero cantar na rua com os coros de ninguém, eu quero cantar na rua com os coros de ninguém. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero vê-la ao pé de mim, beijá-la quando a quiser. Música Ai, 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 eu gosto dessa mulher Que vê-la o pé de mim, queixá-la o que eu quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Que vê-la o pé de mim, queixá-la o que eu quiser O pé de mim, queixá-la o pé de mim, queixá-la o pé de mim Um, dois, um, dois, três, quatro All we need is love, ratatata All we need is love, ratatata All we need is love, love, ratatata All we need E agora, para finalizar E o povo ao gol é nosso amigo. Vamos, 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 vamos. E, por isso, não come mais a vida. E agora, um brilho final para terminar a nossa posição, que foi única. Está aqui o meu colega João Nuno para falar o seu amigo com você. Vamos, o cara. E vai em frente, recuou, cheiro. Em frente, recuou, ouviu. Em frente, recuou, observou. Em frente, recuou, bebeu. Em frente, recuou, cheiro. Em frente, recuou, bebeu. 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 E nunca mais sorrirá, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu vou te amar.